MÚSICA Toda essa curiosidade Que você tem quando eu faço Eu não posso te explicar Eu não posso te explicar Toda essa curiosidade Buscamos identificar Mas não dá tempo me explicar Mas não dá tempo me explicar Vai lá, se paro e me pregunto Pra viver assim Sim, não, não Sim, não, não Procuramos independência Acreditamos na estância entre nós Procuramos independência Acreditamos na estância entre nós MÚSICA Toda essa meia verdade A qual temos desconformado Nós não quisemos nos afastar Nós aprendemos a aceitar Toda essa intensidade Buscamos identidade Mas não podemos explicar Mas não podemos saciar Se paro e me pregunto Será difícil de alguma razão Pra viver assim Sim, não, não Sim, não, não Sim, não, não Sim, não Procuramos 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 independência A qual temos desconformado A qual temos desconformado Para viver assim A qual temos desconformado A qual temos desconformado Para viver assim Procuramos independência A questão das danças é menor Procuramos independência A questão das danças é menor Procuramos em provas Procuramos in provas Procuramos em provas Procuramos em provas